Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui alguns detalhes. Este vídeo vai ser um pouquinho diferente e um pouquinho curto, ok? Eu já fiz aí a análise dos números 2022 para 2023, porém eu vou pôr aqui alguns detalhes em relação à base anual 4T23 contra o 4T22 e o 4T23 contra o 3T23 aqui na base trimestral também, porém os números da análise aí global completa, eles não mudam, ok? Está tudo igual, eu apenas não coloquei aqui a base anual e a base trimestral porque eu vi a DRE resumida, vi a DRE, fiz a DRE resumida e vi que os números estavam um pouco complicados, né? Então achei melhor ser mais objetivo e ir direto na DRE resumida. Porém, como a Magalu aqui é uma ação bastante polêmica, né? E tiveram alguns problemas aqui também, né? Vamos ver aqui, ó, 3T23 teve aquela questão da denúncia que acabou aí alterando números, né? E trazendo aí reapresentações, vou pôr aqui na tela, quem quiser ler aí sobre denúncia aqui, ok? E aqui nós tivemos no 4T23 aqui mais notícias sobre a reapresentação dos resultados do 3T23 que mudaram, né? Então, reajuste aí de números, né? Então é uma coisa complicada ficar reajustando e revendo números contábeis, ok? Mas todo mundo espera aí transparência, né? Porque nós temos que confiar nos números, né? Nós tomamos decisões baseadas nos números aí. Então aqui, com base na ITR aqui, do 3T23, 30 do 9, 2023 aí. E aqui também os números, né? Do 4T23, números fechados aí, 31 do 12, 2023. Vamos ver aqui uma breve, né? Análise aí. Porque a gente vê aqui alguns pontos positivos do 3T23 para o 4T23. Porém, no modo global aí, né? Como eu mencionei a DRE resumida, de maneira global, eu não acho que estes pequenos progressos aqui, do 3T23 para o 4T23, vão afetar o grande cenário, né? Mas vamos observar aqui então, ó. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 5,5% de R$ 11.167.000 para R$ 10.549.000, uma queda de R$ 617.674. O lucro bruto subiu 3% de R$ 3.099, para R$ 3.192.000, um ganho de R$ 93.103. O EBITDA caiu 14,6% de R$ 642.300.000 para R$ 548.600.000, uma redução de R$ 93.700. EBITDA ajustado subiu 12,3% de R$ 673.700.000. E aqui, 4T23, R$ 756.500.000, um ganho de R$ 82.800.000, o lucro, no caso, o prejuízo aqui, 4T22, de menos R$ 35.912, passou para um lucro de R$ 212.194.000, muito bom aqui, uma variação de R$ 248.106, parabéns, teve lucro, porém a receita caiu, ok? Margem bruta passou de 27,76% para 30,26%, um ganho de 2,51 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 0,55 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 1,14 pp. E a margem líquida passou de menos 0,32% para 2,01%, variação de 2,33 pontos percentuais. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 23% de R$ 8.578.000 para R$ 10.549.000, um ganho de R$ 1.970.000, muito bom. Lucro bruto subiu 57,8% de R$ 2.000 para R$ 3.192.000, um ganho de R$ 1.169.000, e o EBITDA passou de R$ 970.900 para R$ 548.600, uma queda de 43,5% ou menos R$ 422.300. EBITDA ajustado subiu 55,2%, eu acho muito importante sempre observar o EBITDA sem os ajustes também, ok? Então passou aqui de R$ 487.500 para R$ 756.500, um ganho de R$ 269.000, e o prejuízo aqui, 3T23, aí observamos as questões aí da denúncia, números reapresentados, mas eu estou aqui utilizando com base os dados aqui do 3T23, aqui, ITR, ok? 30 do 9, 2023, estamos aqui, ó, com prejuízo aqui, ó, de menos R$ 498.330,00, R$ 332,00 aqui, atribuído aos sócios controladores, ok? Então estamos aqui com menos R$ 498.332,00, 3T23, de prejuízo para um lucro de R$ 212.194, um ganho e uma variação positiva de R$ 710.526, ok? Margem bruta passou de R$ 23,58% para R$ 30,26%, um ganho de 6,68 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 6,12 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 1,49 pp, e a margem líquida subiu 7,82 pontos percentuais de menos 5,81% para 2,01%. Então aqui, estamos vendo aí na base trimestral o progresso aqui da receita, muito bom, receita subiu, saiu de um prejuízo aqui para um lucro, estamos vendo alguns números bons aqui, ok? Porém tem a queda do EBITDA aqui, sem ajustes, só que de um modo geral, né, o outro vídeo aqui está na descrição aqui deste vídeo, ok? Quem quiser ver aí, só clicar aqui na descrição, a análise aí global, né, 2022-2023, porque a gente vê alguns progressos aqui. Só que na maneira global aí, esse progresso aqui acabou não sendo aí tão relevante, na minha opinião, ok? E aqui tivemos queda de receita do 4T22 para o 4T23, que é um ponto aí não muito favorável, né? Aqui nos 12 meses, 2022 para 2023, a receita caiu 1,4% de R$ 37.298.000 para R$ 36.768.000, uma queda de R$ 530.849. O lucro bruto reduziu 2,6% de R$ 10.438.000 para R$ 10.163.000, uma queda de R$ 275.000. O lucro operacional passou aqui de R$ 771.634 para um prejuízo operacional de R$ 372.147.000, então esse aqui é um ponto muito negativo, uma variação aí de R$ 1.143.000. E o EBITDA passou de R$ 1.935.000 para R$ 870.500.000 aqui, menos R$ 1.064.000, uma queda de 55%, então esse aqui também é um ponto aí de observação. EBITDA ajustado subiu 0,2% de R$ 2.127.000 para R$ 2.131.000. E o prejuízo aqui passou de R$ 498.975 para R$ 979.104, um aumento de 96,2% ou R$ 480.128. A margem bruta caiu 0,34 ponto percentual de 27,99% para 27,64%. Margem operacional reduziu 3,08 pontos percentuais de 2,07% para menos 1,01%. Margem EBITDA caiu 2,82 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 0,09pp. E a margem líquida caiu 1,33 pontos percentuais de menos 1,34% para menos 2,66%. Vendo aqui pelos trimestres, 4T22 para um T23, fazendo aqui uma revisão do ano toda a partir do 4T22, vemos que a receita caiu 18,8%. O natural aí 4T costuma ser mais forte realmente, né? Passou de R$ 11.167.000 para R$ 9.067.000. E o prejuízo aumentou de R$ 35.912 para R$ 391.220. E do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5,5% de R$ 9.000 para R$ 8.000.000 e o prejuízo passou de R$ 391.220 para R$ 301.745. E aqui, 2T23 para o 3T23, a receita subiu um pouquinho aqui, ó, 0,1% de R$ 8.572.000 para R$ 8.578.000. E o prejuízo aumentou de R$ 301.745 para R$ 498.332. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23, ok? Estamos todos na torcida aí, time Magazine Luiza, né? Queremos que a empresa se recupere. Estamos todos torcendo aí para o carnezinho gostoso dar resultado, para a economia melhorar, os juros caírem, todo mundo ganha, né? Estamos todos na torcida, uma empresa incrível aí, gigante. Queremos que ela se recupere, se reerga, né? Porém, nós temos que ver os números aí de forma bem fria, né? De forma bem consciente. Então, aqui, vemos aí um certo progresso na base trimestral, porém, na visão global aí, a gente vê que tem muitos desafios pela frente ainda, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Boa sorte pra empresa também, Magalu, aí. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.